Oi gente, hoje eu venho passando com a receita fácil, maravilhosa, super potente de brilho alumínio em barra, né? Eu já postei essa receita anteriormente aqui no canal, já faz um bom tempo, tô refazendo porque o meu brilho alumínio acabou e eu tô precisando, inclusive depois eu vou fazer um detergente limpo alumínio com ele, tá? Espero que vocês gostem, é bem fácil. Então, pra começar, aqui na panela eu tô colocando 400ml de detergente. Eu tô usando detergente caseiro de coco que eu postei aqui no canal essa semana, tá? E vou acrescentar uma barra de sabão glicerinado do mercado, pode ser qualquer um, qualquer cor, tá? Eu tô fazendo com o neutro, mas pode ser qualquer outro. E aí é só levar pra dissolver, gente, pode usar qualquer detergente caseiro que vocês tiverem, tá bom? Então, eu levei ao fogo o detergente com sabão, tá bem cremoso, ó, bem consistente. Dissolveu o meu sabão, eu vou acrescentar 50ml de polidor ou limpo alumínio industrial, tá bom? Vai potencializar muito esse sabão em barra, tá? Então, eu coloquei 50ml de polidor, mistura bem pra ficar bem agregado. E aí, nesse momento, eu já acrescento um suco em pó. Como eu tô fazendo com limpo alumínio rosinha, eu resolvi colocar o suco de morango só pra deixar a cor, aquela corzinha vermelha do limpo alumínio, bem bonita, tá? Mas é opcional, vocês podem usar qualquer suco em pó, porque qualquer um deles, além de conter açúcar, contém o ácido cítrico, tá bom? Agora, eu tô acrescentando 3 colheres de sapólio. O sapólio é maravilhoso pra dar brilho nas panelas. Então, eu tô utilizando 3 colheres de sapólio. Mistura bem pra ficar bem incorporado. Vocês vão perceber que vai engrossar bastante, tá? Então, ó, tô mostrando aqui a consistência, ele tá bem grosso, bem cremoso. Coloquei um pouquinho de corante, mas é opcional. E aí, pra finalizar, eu tô colocando 50 ml de álcool, tá? Fora do fogo, meninas! 50 ml de álcool, tá bom? Mistura bem o álcool pra incorporar bem. Vocês vão ver que vai ficar um pouco mais líquido, um pouco mais ralo, mas não tem problema. É só misturar bem pra deixar tudo bem incorporado e colocar na forminha, tá? Rapidamente endurece. Gente, eu acho que em menos de 3 horas já tava bem firme e já pude retirar da caixinha. Então, eu tô mostrando pra vocês a caixinha super sequinha. Esse é o resultado, ele tá bem sequinho, bem firme e super potente, tá? Então, eu cortei aqui, a barrinha ficou bem sequinha, dá até pra ralar. No próximo vídeo, quando eu for fazer o detergente limpa-alumínio, eu vou mostrar pra vocês que dá pra ralar esse sabão. Então, eu espero muito que vocês gostem. É muito fácil, normalmente a gente tem todos os ingredientes em casa. Se caso precisar comprar alguma coisa, é somente o polidor, mas é fácil de encontrar. Tem lojinha de R$1, tem aquelas garrafinhas de limpa-alumínio, tá bom? Então, é isso. Espero muito que vocês façam, que tenham gostado. Nos próximos vídeos, eu vou fazer um detergente limpa-alumínio com esse sabão, tá? Pra quem gosta de espuma, só com o restinho que sobrou na panela, tá espumando bastante. E a seguir, eu vou mostrar pra vocês uma panela que tava sem brilho nenhum. E aí, eu só passei a buchinha mesmo com esse restinho que tava na panela. E ficou bem limpinha. Resultado maravilhoso. Espero que vocês gostem, tá? Beijos, até os próximos vídeos. E aí, eu vou mostrar pra vocês.